Você quer botar a medalha? Você quer o que, Tatiana? A medalha? Eu não dou nada, você pode botar o jogador. Aqui, ó. É um beijo, é uma medalha. É um beijo, é uma medalha. Parabéns, Capita! Vamos, mais um! Comemora mais, nação! A Libertadores é nossa! Leia, Mons! Leia, Mons! Mostra a medalha! Mostra a medalha! Leia, Mons! Mostra a medalha! Mostra a medalha! Mostra a medalha! Fizal! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só que eu quero férias. Eu olhei pra ele, ri e fui embora. Não falei absolutamente nada. Se eu falo, eu cumpro. Mas enfim, a gente vai analisar com calma. A gente ainda tem responsabilidade com o campeonato brasileiro. A gente não tem criança aqui. A gente sabe que tem um clube que tá muito mais à frente da gente. Mas eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade da grandeza do Flamengo de estar até o final jogando pra ganhar os jogos. Tem Real Madrid, né? Vamos com calma. Tem a semifinal ainda, que da outra vez foi um sufoco. E depois tem o Real Madrid também, eles passarem. Mas a verdade é que agora é comemorar pra caralho. Há ratos, no primeiro tempo, foram dominados. Crees que a expulsão marcou também a diferença em o compromisso? Para Pedro, a pergunta. Eu não entendi nada. Desculpa. Falou um pouco rápido. A ver. Primeiro tem a semifinal, né? É muito difícil. Na outra semifinal lá contra o Aul e Lau, foi muito complicada. Mas, nesse grupo, eu tenho confiança cega. Na qualidade dos jogadores. Eu vejo o treino todos os dias. Eu vejo cada jogador participando dos vídeos, fazendo perguntas, querendo melhorar, querendo aprender. Quando você tá num grupo interessado, um grupo que... E depois com a qualidade que tem, as coisas acontecem. E já partindo da base que a energia é super positiva, porque todo mundo se dá muito bem dentro do grupo. Um grupo muito diferente. Muita gente de muitos lugares diferentes do Brasil. E todo mundo numa harmonia incrível. Por isso que eu falo. Esse foi o melhor grupo que eu já joguei na minha carreira. E já com a cabeça no Mundial. E esse Mundial, com a cabeça no Mundial, dá pra pensar em ficar mais um pouco, né? Minha cabeça já tá no Mundial. Agora não depende mais de mim. O que falta pra essa geração? Você é campeão de tudo. Pois é. Vocês falam que é o título que falta. Eu, pra mim, falta o Brasileiro de 2023. A Copa do Brasil de 2023. O Carioca de 2023. O meu único pensamento é somar, aumentar o número de títulos com a camisa do Flamengo. É uma oportunidade de viver. Você ser escolhido pra representar o Flamengo durante um ano, é uma oportunidade. A Copa do Brasil.